Obrigado. Right now to Bill in the nation and Tibet and the business psychologyiro is about to proclaim 포인트 vai dethict. Yes. Yes, yes. Psychology matters. I am become my queen. Absolutely. Alright, the list of the list of изози sont toutetis. What were you doing? I blew it up. Are you all right? I have brought this. You'd like embrace salute you, right? O que é? Hey guyste our conservatives Sim, A還 você já tem tudo T0..... Segura sua boa 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 Então você gostou Um Drú, смmentation nãoERE 2 1 1 2 E aí E aí E aí o chalo easy killing a way a man with a vipro welcome to this team cálter amit bhai hello pro welcome to this team brother kia haltele my look sub loco welcome brother a one-star okia vai rogo rogo music and over again ever away né é que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é o casal da o do Mestre meu раз eu comprar o que foi? R$ 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 E Eu 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 O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é? O que é isso? O que é isso? Pai, paga, paga, paga! A gente chegou lá. Pai.. A sown está de ser... Enquanto não se gostar de fazer PUBG Lite Se você gostar de fazer esse jogo eu quero fazer isso, eu quero completar eu quero fazer isso mas o sensibilidade é muito alto tem pessoas eu quero comer eu quero comer sensibilidade muito eu quero encontrar eu quero... eu quero FI, é que eu quero dizer eu quero ver eu quero ver eu quero ver não, não, não eu quero dizer eu quero ter certo o chal rai a bhi me rai da o vina e way e me leg hello and is a guy hide and seek bolo rai ye kia hai a part of shotgun vai vai O que é isso? É isso aí Vamos dar uma carga para começar Vamos dar uma carga para começar Vamos correr Por que você está dizendo para trás? Fmg, vamos pegar Eu não estou vendo Eu vou fazer uma ponte de um ponto Fmg 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 Ah, Power by Gaming Eu também... Eu também download você, Mr. Meade Ok? Nós também vamos jogar no attention, brother Oh brother, olha o que é isso? O meu caractere... Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Não, não, não. Eu só estou fazendo isso Não, não. Você está fazendo isso? Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Você está fazendo isso? Ele está fazendo isso Como você está fazendo isso? Eu estou com o que aconteceu? Eu estou fazendo isso para a casa. Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso, cara. Eu estou fazendo isso. eu estou atingindo quâco eu vou ver o o game tem muito medo esse game me está atacando como vamos a jogar não falo não podemos colocar aqui mas o que eu posso encontrar não tem isso não tem isso o que eu fiz? Eu acho que eu gostei Eu acho que não estou fazendo isso Eu vou fazer isso O que está fazendo isso? Olha só Ah, você está fazendo isso? Ah, você está fazendo isso? Power by Gaming, chat miss O que aconteceu? Você está fazendo isso? Não se veja 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 aqui Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou ajudar a me ajudar. Eu vou completar o jogo. Ok? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa parte vai. Eu estou aqui. Se não nasu aqui? Nós estamos agora. Você está aqui? Então, ela está aqui. Sem a casa. o 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